Música Começou na última sexta-feira mais uma edição do Festival Internacional de Inverno de música erudita e popular de Domingos Martins. Serão 10 dias de uma intensa programação. No sábado, a grande atração da noite foi o show da cantora Vanessa da Mata, que fez o público cantar seus grandes sucessos. Música Sinto mais tensão divina Música Para fechar a noite, o cantor Nano Viana subiu no palco principal e fez uma releitura de grandes canções da música brasileira. Eu adoro tocar aqui, cara. É muito gostoso a energia da galera e o respeito que o público daqui tem com o trabalho da gente, faz com que a gente queira voltar sempre. E sempre apresentando novas propostas de trabalho, novas canções. Isso é o que faz com que o músico se sinta feliz em fazer o seu ofício. Volta e meia a gente vem para os restaurantes daqui, que a gente adora. Vem provar as cervejas, os vinhos, os queijos também, que são maravilhosos. E o frio vem junto, porque é muito gostoso, cara. A gente se veste melhor, inclusive, no frio, né? O festival de inverno segue até o próximo domingo, com atrações gratuitas aqui em Domingos Martins. Serão mais de 70 shows nacionais, regionais e culturais, com mais de 30 oficinas. E quem curtiu o primeiro fim de semana, aprovou e adorou. Ontem na abertura, que foi muito bacana, foi bem interessante mesmo. Eu achei a orquestra maravilhosa e hoje, o segundo dia eu estou vindo, provavelmente virei amanhã também. Uma cidade maravilhosa, calorosa, receptiva e que aqui sempre vai ter boa comida e gente boa. Então, hoje a cerveja artesanal, ela tem uma para cada estação do ano, para acompanhar cada prato também. Então, numa época de inverno, são cervejas mais fortes, que acompanham realmente bem. Igual uma Russo Imperial Stout, uma Scotch Ale, uma cerveja de uísque, que nós fabricamos também. Então, assim, inverno combina com cervejas terocólicos mais elevados, mais encorpados, né? E, literalmente, está trazendo cada vez mais novidade, mais estrutura para o público aqui em Domingos Martins. O festival está lindo, muita gente bonita, gastronomia e, lógico, não pode perder a cerveja artesanal. Então, a gente tem várias estações de cerveja artesanal aqui do município que estão vindo para poder atender o público da melhor forma. A gente que já trabalhou nessa área sabe que é um evento muito importante para a cidade, para a população e para o turista que vem até aqui. É uma festa rica em cultura, música e também traz outros artifícios junto, como a dança. Isso é muito rico. Eu acho que o Festival de Inverno Domingos Martins é o máximo que o município tem. Você tem outras festas, como você falou, mas as outras festas, elas vêm crescendo para completar o Festival de Inverno. Então, eu acho que o Festival de Inverno é a cara de Domingos Martins. Grandes nomes da música nacional ainda se apresentarão nos próximos dias. Entre eles, Família Lima, Nenhum de Nós, Banda Casaca, Marcos Aço Doce, Orquestra e diversas outras atrações, completam a programação. Também haverá homenagem ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Então, todos estão convidados. Até dia 21 a gente tem o Festival Internacional de Inverno, com todas as atrações gratuitas em três palcos, que são dois na praça e um na rua de lazer. E o festival, ele vem para agregar, trazer essa experiência com cultura, com músicas diferentes, estilos diferentes. E a gente também tem outro diferencial, que na segunda-feira, a gente vai estar fazendo um evento dos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Então, um evento bem grande, com homenagens. A gente vai receber um grupo de dança da Polônia e um da Alemanha. O que é? O que é?